O que é que é que é que é que é que valeu os dois xp sejam muito bem vindos a mais um vídeo desta vez eu trago-vos aqui um vídeo se vocês não me tiverem ouvir assim muito bem se me tiverem a ouvir a falar um bocadinho baixo é porque a minha irmã ainda está a tentar dormir mas nós vamos aqui jogar pokémon go aqui é um jogo que saiu recentemente para portugal eu já tinha saído há algum tempo na austrália mas eu já tinha jogado antes de chegar a portugal por isso eu já sou nível 6 não é nada de mais só esperar aqui um bocadinho e tá e este jogo é tipo nós andamos na vida real mesmo agora vou andar por aqui e pessoal como podem ver está aqui a dizer NERBY para quem não sabe NERBY é mais ou menos aqui por perto e só tem um e só tem um ratatá desculpe lá o fone caiu só tem um ratatá por isso vamos continuar a nossa procura e acho que aqui no meu quarto não tem nada é aqui no meu quarto também não tem nada também é aqui tudo bem vocês não conseguem ver mas NERBY para quem não sabe é a minha gata e aparentemente agora tem mais um e este aqui é muito bom acho que este é o que é para evoluir para o lapras o lapras é um dos melhores os pokémons é lendário acho eu ou se me lendário não sei só sei que este se nós vamos encontrarmos muitos temos por isso vou andar aqui a procura fiz pouco parou por causa que entrei no quarto da minha irmã e ela estava a dormir também esta hora que estou a gravar é 10h27 ela costuma acordar meio-dia ou uma é 11 por aí e aparentemente aqui não há pokémons em minha casa e eu não posso sair de casa por isso o vídeo vai ficar por aqui sei que foi um bocadinho curto e com quase nada mas deixe-me ver se tenho aqui em ciência acho que não tenho eu não tenho ciência porque ciência trai pokémons por isso é o vídeo vai mesmo ficar por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixem o like inscrevam-se comentem compartilhem e façam exatamente exatamente não mas façam a mesma coisa no canal dos meus amigos e foi